Bom dia, aqui é o canal Oliveira Fortes. A gente vai estar falando hoje da fotógrafa Raquel Duarte, a fotógrafa gaúcha excedente em Recife, especializada em autorretrato. Desde os 16 anos ela vem trabalhando com isso. Ela ficou conhecida, muito conhecida, quando ela resolveu colocar uma dessas fotos no Facebook dela. Bombou a rede social dela. Então, começaram a convidar ela para fazer muitas matérias em portais, tipo o Portal do UOL, que eu vou ler aqui para vocês agora o Portal do UOL. Fotógrafa gaúcha inspira-se em pinturas antigas para fazer autorretratos para maiores idades. Então, a Raquel tinha um Instagram com 300 mil inscritos e ela foi excluída, por causa das fotos dela voltadas para a sensualidade, foi excluída esse Instagram. E agora ela está com um de 20 mil e tem os seus seguidores, muitos seguidores e tem até fã club. Então, eu vou colocar aqui um videozinho que eu tirei do canal dela no YouTube, que vai estar na descrição também, no canal dela no YouTube. Vou deixar na descrição. E ela inspira muito na Mary Morro também para fazer as fotos. Então, vai estar aqui o videozinho dela, que ela fez para o canal dela, junto com o meu. Vou colocar junto com o meu, aqui, vou colocar junto com o meu. E vai ter muitas coisas na descrição, que eu esqueço aqui, às vezes eu esqueço, que dá branco. Então, a gente vai colocar aqui. Ela tem 31 anos, como disse, e ela mora em Recife. Ela é gaúcha e morou um tempo no Paraná. Pelo que eu pesquisei dela, morou um tempo no Paraná. Então, vai ter algumas fotos dela, vai ter esse videozinho. No Instagram dela, ela conta que ela é fã do Raul Seixas também. A maioria dos brasileiros gostam da música do Raul Seixas. Ela conta o seguinte. Lembro da minha mãe dizer que você, Raul, era bêbado e vagabundo. Abre aspas, né? Entre aspas, eu vou deixar. Esse comentário que ela fala sobre o Raul Seixas. Ela gostava muito do Raul. E o Raul faleceu quando ela era criança. E ela lembra do comentário da mãe dela. Então, ela fala sobre isso. Raquel, pelo seu trabalho, vem despertando críticas e também sendo alvo de elogios, porque ela trabalha com sensualidade. E é isso, então... E aí 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 Obrigado.